O incidente aconteceu por volta das 9 horas da noite no centro de Ituiutaba. Segundo informações da polícia militar, Leonardo Roberto, de 19 anos, estava trafegando em uma moto em alta velocidade. O jovem ultrapassou o sinal vermelho e a polícia começou a seguir. Leonardo se desequilibrou e acabou batendo neste poste. Ele recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital. O jovem não tinha habilitação.